Música Olá pessoal, estamos aqui no bosque de Amargosa Como vocês podem ver Onde vai ser o maior São João da Bahia Já é o maior São João da Bahia Estamos aqui com essas representatividades Que vai falar um pouquinho aqui Eu fiquei surpreso, uma surpresa boa Porque eu vim gravar e acabei me deparando com uma belezura dessa Então vamos falar aqui com o Pró Mari Tudo bom? Como vai o pessoal das Três Rodas? Tudo bem, graças a Deus Saudades de todo mundo lá, viu? Você deseja saber o que sobre o bando? Sobre o bando aí A história toda em si E só falar para a senhora que estamos falando aqui do canal no Youtube Mano é Mano Então tem muitos inscritos, muitos seguidores aí que sempre falam aí agora Tipamente, traz aí as atrações do São João, as comidas típicas, a cultura local Que a gente sabe que tem muitas aí Aí hoje eu vim aqui gravar e nem sabia que tinha Dei sorte E eu que dei sorte também Porque nunca mais ouviu o pessoal agora Pois é Pronto Inicialmente nós temos um grupo Esse grupo tem duas atividades culturais Uma no Carnaval e uma no São João A do Carnaval maior e a do São João mais restrita Porque é mais para amigos, família E a do Carnaval mais aberta ao público, né? Como você vê, a gente precisa fazer uma indumentária Os homens saem de Lampião, as mulheres saem de Maria Bonita O nome do grupo é Bando Anunciador Acorda Maria Bonita Por que Acorda Maria Bonita? Porque a gente anuncia o São João O primeiro dia de São João é o dia que a gente sai Quando foi que a gente teve essa ideia? Talvez você queira saber Sim, com certeza Nós, em 2013, 2015 Nós decidimos que a partir daquela atividade que a gente já tinha no Carnaval A gente precisaria fazer alguma coisa no São João E a gente veio na nossa memória afetiva Relembramos aquelas atividades que se faziam no bairro de Santa Rita Porque nós somos originários do bairro de Santa Rita Quebra-pote, forró nas portas das pessoas, das ruas, dos vizinhos, né? Botava-se uma radiola, que hoje em dia todo mundo sabe mais o que é radiola Botava-se uma radiola nas portas das casas E patrocinava aquele forró naquela casa da comunidade Na minha rua tinha um forró na casa de seu louro Que inclusive, ele veio a falecer esse ano E aí a gente ia assistir o forró, o pessoal ia para dançar Algumas pessoas da rua levavam algum aperitivo para o próprio licor E esse forró ia até um determinado ponto Fora isso, no próprio dia de São João Depois que a gente incendia a fogueira Tinha uns grupos de amigos que passavam de casa em casa Bebiam licor, dançavam na casa do pessoal Levavam até o Samponeiro, o Zabumbeiro, o Triendeiro Para poder fazer o forró E lá mesmo patrocinava ali rapidinho Um forró, fazia um forrózinho rápido e saia para outra casa Então, de acordo com essas atividades do bairro de Santa Rita Nós decidimos também sair pelas ruas Como aquele pessoal antigo fazia antes de ter a festa central no Bosco Levando a alegria pelas ruas do bairro e da cidade Então, a gente faz um itinerário no bairro de Santa Rita E nós oferecemos licor ao público Oferecemos o licor onde a gente vai passando o pessoal na porta A gente vai se vindo no licor E a gente faz essa alegria de lá do bairro de Santa Rita E a gente encerra aqui no Bosco No primeiro dia de São João Que esse dia vai cair no dia 23 de junho Nós vamos sair do bairro de Santa Rita às 5 horas da tarde em direção ao Bosco Vamos ficar concentrado lá no shopping das 3 às 5 Vai lá, vai ter uma atividadezinha para a gente animar o pessoal do shopping Depois desse horário a gente veio com alegria Dançando, cantando, acompanhando aqui no sono Até que o Bosco a gente encerra Já vou aqui me convidar para estar lá Ah, vai mesmo Para fazer Ah, eu agradeço Esteja convidado Vou gostar muito E acredito que o pessoal de lá das 3 às 5 horas também vai gostar de ver Com certeza, com certeza Porque minha mãe tem um canal também no Youtube Já vi Minha irmã que me apresentou De ervas Isso Então, tem muita gente daqui de fora Então a gente vai estar levando também no canal dela Para que as pessoas tanto daqui como de fora Que possam estar vendo, prestigiando essa cultura A senhora é a coordenadora A percussora A pessoa que idealizou Aí tem eu Grande parte da minha família Sobrinhos, netos Tem os amigos que também saem E o pessoal da comunidade que vai atrás também Agora eu achei fantástica essa Ah, deixa eu lhe explicar Deixa eu lhe explicar Filma aqui Aqui é uma canequinha que a gente leva para tomar o licor Que é o nome do bando, tá vendo? Bando Anunciador Acorda Maria Bonita E a gente sempre leva os acessórios Cabaças, as capangas para botar celular, dinheiro Cada ano o bando tem um figurino Esse ano o tom é vermelho, laranja e amarelo Que são tons do fogo Vai apresentar a fogueira Essa... Como você sabe Nos dois anos de pandemia Não se teve apresentação em todo ano, né? Também nós não saímos Esse ano é o sétimo ano de fundação do bloco Aí você pode me perguntar Mas eu nunca ouvi falar É porque realmente É uma coisa pequena que está crescendo É como eu disse É diferente das almas Porque as almas já é grande demais E o bando é uma coisa mais restrita Tipo eram os grupos que saiam de porta em porta Me fez lembrar aí Quando a Zéla falou que é pequeno Mas está crescendo de fato Do meu rai Do arraial que era pequeno E hoje o dia O pessoal fica esperando para ver o... Pois é Você vê até que a dinâmica de pelo mudou Primeiro a gente comprava camisa Depois comprou camisa e chapéu E agora é uma coisa mais aberta É mais... Ficou tão grande, né? Que eu acho que ele tem o incentivo do São João E aí... Eu acredito, né? E aí já sai agora a bando Excelente Temos aqui também... Essa é a Maria Bonita, né? Essa... Esse vestido aqui foi dos primeiros anos Você vê que muda, né? Mudou Era mais simples A gente já vai fazendo uma coisa mais rebuscada Mais... Mais... Estilizada Essa roupa aqui foi feita pelo estilista Meu irmão que mora em Aracaju Ele fez todas... As roupas de todos e mandou Para cada... Você quer falar o nome dele aí? João Araújo Que mora em Aracaju Viu? Então é assim A gente tem também a evolução do... Do grupo Pelas próprias... Pelo próprio figurino Você já vê que o grupo evoluiu Sim E essa ideia aí da espingada, né? Que traz todo... É a questão do bando, né? É como se fosse real mesmo É a questão do bando, né? Algumas pessoas não gostam Mas é um acessório Porque a gente faz uma representatividade De uma figura que é culturalmente representada Em várias quadrilhas no Nordeste Vários... Banderolas Temas de São João Que levam o chapéu do Lampião, né? E... E aí... Essa é muito o comentário do canto Como a gente é bando, anunciador A corda Maria Bonita E nosso figurino Retrata Lampião e Maria Bonita A gente traz o Bacamarte também junto Com certeza É... Seria injusto... É o Bacamarte, né? O nome... É... O pessoal chama de Espingada Ah... O Bacamarte é o que é muito antigo É verdade Sim... Eu vou mandar um beijo para o pessoal de lá Tenho muita saudade daquele lugar Daquele clima, daquelas pessoas A minha passagem lá Eu sei que foi uma passagem assim rápida Mas eu senti um carinho muito grande Aonde eu vou eu falo do povo de lá É... Tem um carinho especial Tive a possibilidade de falar quando trabalhei lá Do artesanato da palha Que é o único município... É... A única comunidade que trabalha com o artesanato raiz Que é o... O trançado da palha do licorim É uma pena a gente não ter um incentivo Para poder se plantar licorim lá Para poder incentivar isso Fiz de tudo para as crianças de lá Entender que isso é uma cultura É uma riqueza Sempre batia nisso Que eles tinham que ter É... Um carinho grande Por aquela manifestação cultural Porque é única em Amargosa E é que vou mandar um abraço Para todos os meus ex-alunos Mães, pais Os idosos As pessoas que... Compartilharam comigo a minha passagem lá E eu gosto muito do pessoal da Estrela Gosa Sinto muito por já não ter mais alguns que eu conheci Já partiram, né? Tipo Dona Maria E outras pessoas mais que chegaram a falecer tio Né? É... E é isso aí A gente de vez em quando eu vejo alguns meninos já aqui Trabalhando na cidade de alguns homens Rapazes feitos, casados Fico muito feliz também E fiquei feliz quando vi o canal Que eu disse Que beleza O incentivo A jovem incentivando o idoso A colocar a prática que ela tem De mexer com as ervas Pra poder ampliar isso pra fora da comunidade Isso é isso Porque a ideia é justamente isso Né? Porque hoje em dia Com as mídias digitais Então isso é algo que está registrado no canal E que vai ficar Pra sempre Com certeza É... As pessoas vão morrer Outras vão nascer Mas isso está registrado lá então Mas a ideia do canal Com certeza É a riqueza do canal Com certeza Mais uma Mais uma Agradece aqui Fica à vontade aí Pra quiser falar uma coisa A solução A gente vai estar por aqui Se quiser voltar aqui e me chamar O que eu desejo nesse São João É que a gente possa curtir o São João Tranquilo Longe do vírus Né? Todo mundo se cuidar Se puder Alguém ainda Nesse momento ainda Vim de máscara pra festa Né? Eu acho necessário Beber alguma coisa Bota máscara Não é? Eu... Eu acredito nisso Porque aqui a gente está em um lugar aberto E não tem muita gente Mas vai chegar o momento da festa Que vai ter uma aglomeração grande Né? E a gente sabe que o vírus ainda não partiu É bom a gente se cuidar É isso? Venham pra festa Mas venham prevenidos Trago álcoolzinho Pegou na mão de alguém Passa o álcool É sempre bom se cuidar, né? Os japoneses há muitos anos usam máscara E eles continuam usando Com o vírus espontâneo à vontade Não morreram Muitas... De muitas coisas Que teve lá vírus e tudo Por causa disso É porque tem isso, né? A gente só... Porque é facultativo Quando é facultativo a gente não É... A gente larga É... Não é obrigado Só usa quando é obrigado Só faz alguma coisa quando é obrigado É... É cultura Mas assim, queria agradecer aqui A presença Né? De Promari aqui Eu que agradeço a oportunidade Fiquei feliz em saber que vocês estão aqui Para registrar o início do São João Com certeza Não esqueça Dia 23 Sai do shopping Vale 5 horas da tarde Em direção ao Boxe Pronto Gravou aí? Dia 23 O licor de graça É o que eu mais gosto Obrigado Tchau, Pro Tchau Um abraço Foi isso, pessoal Vamos continuar aqui Registrar mais outras coisas aqui É... Trazer aqui a grade do São João, né? Toda a programação O que já está confirmado Se já está defendido Então, São João Já está tombando E com isso A gente finaliza aqui Esse primeiro momento Valeu! Tchau! 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 Tchau!